Bom dia, meus queridos. Que bom a gente poder estar juntas de novo aqui, né? Já com essa unção gostosa do Espírito Santo envolvendo nossa vida, envolvendo nossa casa, envolvendo nossa família, envolvendo a nossa história, realmente chamando o nosso coração. Sabe, essa semana a gente vai falar sobre uma palavra tremenda. No próximo bloco nós vamos falar sobre aquela mulher que venceu a sua história. Venceu porque entendeu o propósito. A mulher do fluxo de sangue, quem me tocou? Realmente quando você toca o Senhor de uma forma diferente e você chama a atenção do mestre, você chama ele para muito mais perto de si, ou seja, melhor, você se achega mais a ele. Porque na verdade, meu querido, todos os dias o Senhor está nos chamando para estar mais próximos dele. Quero fazer uma analogia com você, a analogia da flecha. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a flecha, o flecheiro ele pega a flecha e ela está guardada na sua aljava, guardada dentro. Muitas vezes o Senhor está guardando você, preparando você, imergindo você no óleo da transformação, da vida e da verdade, para que você possa levar os seus olhos a ele. Depois o próximo processo, sabe qual é? Ele vai pegar então essa flecha da aljava e vai posicionar ela no arco. E para que essa flecha possa ser lançada com precisão até o alvo, haverá uma tensão. Ou seja, meu querido, ele primeiro vai puxar você para ele. Porque antes dele dividir as verdades através de você, ele começa a obra em você. E a tensão do dia a dia, a tensão do arco, vai preparar você para uma nova vida. Vai preparar você para esse rush-rush do dia a dia, para que você vença verdadeiramente. Vença primeiro você mesmo. E aí então, ele vai lançar você. E com a força da tensão do arco, esse lançamento será com velocidade e será preciso. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus nunca erra. O Pai nunca erra. E nós podemos até errar, mas ele vai transformar a nossa história. Ele vai transformar esse momento. E é por isso que eu quero adorar você, conjunto com você nessa manhã. Tem uma canção que o Senhor me deu já há algum tempo, que está lá em cima do Salmo 121, que diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o seu colo? O socorro, meu querido, não é só naquela hora que você está sem dinheiro, que abate uma doença na sua casa. O socorro também é quando você precisa tomar uma decisão pela vontade de Deus. Então, Ele envia direção e essa direção pode ser socorro para você. Sim, socorro. Porque amanhã ou depois, ela promoverá livramento na sua história. E eu quero cantar junto com vocês essa canção essa manhã, porque verdadeiramente o Senhor nos chama para um tempo de vida. Eleva os teus olhos aos montes nessa manhã. Abra a sua Bíblia aí, você pode cantar até comigo, porque está em cima do Salmo 121, de onde me virá o socorro. E com convicção você vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não dorme, Ele cuida de você todo o tempo. Vamos adorar as Deus juntos? Vamos lá? Eleva os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. O Senhor te guardará. Nem só a lua ou a noite te incomodarão. De todo mal Ele já te guardou. E Ele guardará. E Ele guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para todo. Sempre amém. O Senhor te guardará. Nem só a lua ou a noite te incomodarão. De todo mal Ele já te guardou. E Ele guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para todo. Sempre amém. Desde agora e para todo. Sempre amém. Desde agora e para todo. Sempre amém. Para todo. Sempre amém. Ele vai guardar o seu coração, meu querido. Fica aí com a frase do dia e a gente já volta. É só um minutinho. Tchau. 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 Tchau.